E é isso aí, a gente está começando aqui agora, terceiro dia do Festival da Cultura Digital.br Terceiro Festival Internacional, demorou, vamos falar daqui a pouco com o Marques Filho de Fortaleza no Ceará E a gente está transmitindo o terceiro dia do Festival Internacional da Cultura Digital Meu nome é Márcio Bertone, bem-vindos ao Buraco Cavernoso, um programa sobre a vida, o universo e tudo mais Para você que não conhece, ó, bonito, hein? Buraco Cavernoso e digital.br Isso aí, ó, a gente está no MAM, hoje é dia 3 de dezembro, ou 4, perdão, 4 de dezembro de 2011 E a gente está no Rio de Janeiro no MAM, participando desse festival fantástico, maravilhoso, estou muito contente A gente tem muitos beijos e abraços e agradecimentos para mandar para a rapaziada daqui a pouco Agora a gente vai falar com, como é que eu sou o nome mesmo, meu camarada? Marques Filho Marques Filho, a gente vai falar com o Marques Filho aqui, no Buraco Cavernoso Ele vem do Ceará e ele tem, acabou de ganhar até uma, um edital aí para fazer uma web tv A gente vai conversar aqui sobre essa coisa da facilidade, do barateio e de como é bacana Mas dá uma, dá uma, dá um plano geral do que você está fazendo lá no Ceará E o que você está esperando do festival, o que você está fazendo aqui, como é que... E como você chegou aqui, né? Eu encontrei o festival pela internet É realmente surpreendente aqui a infraestrutura Estou adorando, é o terceiro dia que eu venho para o festival E hoje vim aqui e fiquei encantado com esse espaço Com o Buraco Cavernoso É isso? É muito, muito, muito louco tudo isso aqui que você está montando Bem, lá no Ceará a gente, nós ganhamos um edital, né? Para montar uma tv comunitária no bairro E nós vamos falar do bairro Bom Jardim Que é o bairro, um dos bairros de Fortaleza Com o mais populoso Com alto índice de criminalidade E nós não queremos falar das coisas ruins do Bom Jardim Nós vamos levantar as ações culturais do bairro Tudo que for positivo, tudo que for bom, produzido pelos moradores Nós vamos exibir na nossa tv comunitária E agora com você, com essa experiência, observando o teu material Eu acho que eu vou levar muitas coisas boas lá para Fortaleza A experiência está sendo muito bacana E eu queria agradecer aí o apoio que você está dando lá para a gente no Ceará A partir dessa conversa E dizer que Fortaleza é uma cidade muito bonita E que vocês todos podem ir para Fortaleza um dia Já conhece Fortaleza? Fortaleza eu não conheço ainda não Olha, Fortaleza eu não conheço ainda não Mas tem mulher bonita lá, né? Muita, né? Então é para lá que a gente tem que ir, rapaziada Né? Esse negócio de ficar só hackeando aqui, vendo nerd cabeludo Não é legal não É legal para Fortaleza também, de vez em quando Não, mas brincadeiras à parte Então, cara, é um sistema barato É um sistema simples esse Eu acho que é o seguinte, cara É optar pelo fazível elegantemente É no sentido de que a gente tem equipamento barato aqui Mas a gente tem uma qualidade bacana de áudio e vídeo Assim, a gente consegue mandar um áudio legal para a internet O vídeo, apesar de ter suas limitações Às vezes um pouco escuro, às vezes um pouco mais claro Mas a gente consegue transformar isso em estética Né? A gente consegue transformar aquilo que não é a beleza do estabelecido Em estética É uma estética revolucionária, eu diria, cara Porque é a estética do executável, do fazível, né? E aí é isso aí, cara Boa sorte lá Eu acho que você tem que começar É bom que você tenha visto esse equipamento montado Que você vê que as opções são muito além Daquilo que você vê como o que está caro De repente você conversa com um cara Eu não quero montar televisão O cara vai te dar um deck Uma ilha de edição, cara Lá na minha faculdade, lá na FEBF Tem um tricaster Que é um equipamento profissional Para WebTV, inclusive E que vive dando defeito, cara Vive com um problema E aí eu peguei e montei esse estúdio lá No terraço da faculdade Lá e faço o programa lá O Buraco Cavernoso Faço lá nesse terraço de rádio Lá nesse terraço lá da faculdade E aí, só que é o seguinte Nem tudo eu descarto Porque aí, em compensação Eles têm lá duas câmeras Que são de controle remoto Muito boas, da Sony E aí eu adaptei nesse sistema aí E uso essas câmeras robóticas Eu entrevisto Eu mesmo entrevisto E eu opero as câmeras Eu opero todo o sistema também Como a gente está fazendo aqui agora, né Na verdade Eu que estou operando essa câmera O meu braço aqui, ó Isso, vai lá Aí você pode ver por ali, ó O que é que tu quer filmar Pode crer? Muito doido, né Muito legal Isso é uma câmera de vigilância, cara Só que aí eu adaptei Essas duas câmeras muito bacanas Num sistema que é barato Então você pode pensar nisso Você pode pensar no que você quer caro Você quer câmeras muito maneiras? Ou você quer um sistema de ilha de edição muito maneiro? Você pode optar Por várias faixas de preço nisso, tá ligado? E é isso, cara Rapaz Tu tem que ir no Ceará Levar esse sistema Lá nós temos um grupo De audiovisual E que precisa muito De caras assim Como você Com É muito caro Pra tu ir lá? Não, a passagem a gente consegue Tranquilo Olha, pessoal Quanto material Quanto material ele tem aqui Olha só Aí tu vai explicando aqui pra gente Pra Depois eu vou pegar esse vídeo Vou mostrar lá Vai mostrando aqui O que que é isso aqui Então, cara Isso aqui, ó Isso aqui é um monitor Isso aqui é um monitor de carro, né Que pode ser qualquer Pode ser uma televisão Pode ser qualquer coisa Que tenha uma entrada RCA, tá ligado? Eu optei por usar um monitor de carro Ele é LCD Ele é fino, pequeno Pouco pra pouco espaço É... Enfim, tem saída de vídeo também Eu só tô precisando de cabinho Porque eu preciso comprar outro cabo desse Na verdade Outro cabinho desse aqui Não, ela tá ligada aqui, cara Nessa chave chaveadora aqui Nessa chaveadora Que é uma chaveadora Que você consegue Pode ser qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa que chavei RCA Eu achei esses monitor de vigilância, entendeu? Você pode usar uma mesa de vídeo Qualquer coisa que você queira Depende do dinheiro E do que você quer fazer Depende do dinheiro que você tem E do que você quer fazer O dinheiro é pouco Então, isso daqui é bom pra quem tem pouco dinheiro Isso daqui eu já investi mais É uma payna Com esse cara que transforma o sinal Dessa paradinha aqui Transforma o sinal em USB Que vai pro computador Aí o programa lê Esse USB aqui Nessa opção aqui Ele lê Essa USB E aí eu mando pro ar O sinal de vídeo Que tá saindo dessa mesinha Eu mando tanto pra cá Pra esse monitor Quanto pra essa placa Que manda pro ar Então o que tá aqui É o que tá indo pro ar Entendeu? Essa caixinha aqui É uma caixinha que eu transformo VGA em RCA Que eu vou Como eu não usei ainda Mas eu quero Pretendo usar Assim pra quando alguém Tiver fazendo um videomapping Ou alguém tiver projetando Alguma coisa na parede Eu posso mandar pro ar Entendeu? Aí quanto custa essa? Essa câmera é um pouquinho Essa negócio é um pouquinho mais cara Isso custa 500 reais Mais ou menos Né? 500 e pouco Depende do lugar que você comprar Na internet Pode ser mais barato Pode ser mais caro Depende do mercado Depende do dólar e tal E nós estamos ao vivo? A gente tá ao vivo, cara A gente tá ao vivo Usando uma câmera de vigilância Deixa eu cortar pra outra câmera Ela tá desligando sozinha Na verdade eu já tô com uma câmera só Confiável mesmo? Uma só Uma câmera qualquer Que a gente Pode até virar o LCD Da lá pra frente Negócio se ela funcionar Pera aí Aperta o botão 2 aí Por favor Dessa chave seletora Isso aí Só que ela é mais fechada E tal Ela não tem um Um ângulo de visão muito bonito Mas a gente pode sentar ali E ficar trocando ideia Tipo na de elegante É, a imagem dela é melhor Exatamente Só que tá esticada a imagem dela Porque ela tá em 16 por 9 Eu tenho que achar aqui No menu dela Aqui Isso, vê lá Eu vou achar aqui no menu Pô, a gente tá fazendo uma oficina Online, né? Muito doido isso Maneiro Deixa eu só achar aqui Ai meu Deus O aspect ratio dela Cara, não tá me dando Não dá nada Deve, né rapaz Deve, né? É, deixa eu só Rapaz, eu não tô Mas por enquanto tem eu, viu? É Sou, cara Agora ficou 4 por 3 Agora a gente resolveu A questão Ficou quadrada Agora não ficou Melhorou a imagem Não melhorou? Aí Porra Melhorou muito a imagem Aí Agora não tá mais esticando A nossa cabeça Então Esse é o buraco cavernoso, cara A gente tá desde 2009 Na Laje Quer dizer, na Laje A gente não tá desde 2009 A gente começou em 2009 Na Laje Lá de casa Lá em Caxias E aí Pô, tá bonito esse negócio Deixa eu baixar um pouquinho aqui E agora a gente tem propostas aí Pra continuar fazendo o programa Ou na FBF Ou em outros lugares Assim, tá ligado? Vocês não participam de editais Pra compra de equipamentos? Vocês não participam de editais Pra compra de equipamentos? Pra que vocês possam Eu até participei de um edital Agora há pouco tempo Mas eu sou um cara Meio ruim de escrever, sabe? Então Sempre foi a parte que me faltou Desde 2007 Quando a gente começou Com a Angu TV Que era um outro projeto De crônicas audiovisuais Muito bacanas Mas que também Deu frutos maravilhosos Enfim Deixou um registro maravilhoso E deu frutos maravilhosos Na minha vida E na vida de outras pessoas também Eu particularmente Fui morando na Venezuela Por conta disso Acabei ficando dois anos lá Porque conheci um cara Que tava trabalhando em TV Aí viu meu trabalho Ele falou Pô, seu trabalho é muito bacana Vamos lá trabalhar com TV também E é isso Agora Agora do dia 6 Ao dia 12 Nós vamos ter uma mostra Que é a culminância No Centro Cultural do Bom Jardim Que é um espaço cultural Ligado ao governo do estado E de 6 De 6 a 10 De dezembro agora E aí eu já vou levar Um pouco dessa experiência Pra mostrar lá E vai ser Nós vamos publicar no site E eu posso fazer esse link Com você Pra que você possa acompanhar Lá o nosso intercâmbio Nós temos um grupo De audiovisual Que a tua experiência Seria muito valiosa Se a gente conseguisse Te levar lá no Ceará Eu vou abrir aqui Vou abrir aqui o canal E dizer que Vamos tentar Bancar Vamos tentar bancar Tá Aí pode Seria muito bom mesmo Porque a gente quer fazer A transmissão ao vivo também E aqui eu vim ver No Festival de Cultura Digital Ao vivo A gente tá aqui Presenciando tudo Tu tem tudo, cara Tudo que a gente precisa Lá pra fazer essa cobertura Tu tem Seria Seria muito Então é isso aí, cara Porra, e seu nome Como é que é mesmo? Não, Marques Tá aqui, porra Marques Filho É dois sobrenomes, né É Marques Filho Pode crer Então, Marques Filho Pô, Marques Valeu, cara Eu vou Vamos ali fora agora Ver se a gente consegue Entrevistar um pouquinho Da galera também Que tá ali fora, né Rolou uma parada Muito maneira ali fora agora Vamos ver se a gente consegue Chegar lá Ó, galera É o seguinte Agora tá rolando Aí, puxa esse cabo Pra nós aí, por favor, Marques Isso Então, galera Agora tá rolando A oficina De design coletivo Muito legal Isso, design coletivo Imagina Tá rolando O design coletivo, gente Eu acho interessantíssimo isso Infelizmente a gente não conseguiu Linkar o som com a galera Porque a gente não tem caixa de som aqui Então a gente não vai ter o áudio da galera Que tá rolando ali agora Mas é uma oficina de design coletivo Que tá rolando aqui no Man Agora Você que tá em casa de bobeira Vem pra cá, correndo Tipo boladão, tá ligado? Ali tem uma rapaziada Que eu quero conversar Ali tem uma rapaziada Que eu quero conversar Isso aí Daqui a pouquinho A gente vai tentar conversar Com aquela rapaziada ali Que é a rapaziada do Lá do Upgrade Do Senado Do Federal Vamos falar com essa rapaziada Mais tarde Galera do Do Ministério Tá ali Pá, não sei o que E nós estamos aqui Transmitindo essa parada Tipo de bolado Puxa o cabo Isso O Marques vai trazer o cabo pra nós A gente vai chegar aqui Pra falar com essa rapaziada Hoje Se a gente não conseguir Falar com eles hoje A gente consegue falar com eles Outro dia A gente vai chegar Aí Tem cabo agora Puxou o cabo Foi? Isso aí rapaziada Estamos aqui Transmitindo Seu Sérgio Mambert A gente tá online Fazendo cobertura colaborativa Aqui do evento Muito bom encontrar vocês aqui Muito bom A gente montou até um estúdiozinho ali Mas aqui tá muito mais fresquinho E a gente tem que guardar energia Porque daqui a pouco O Mengão vai jogar Vai ser sinistro Posso te entrevistar Dois minutinhos? Rapidinho Não te entrevistar não Na verdade Vou entregar o microfone Pra você e Tá ótimo Tá ótimo Muito obrigado Agradeço muito Ah olha De uma certa maneira Considerar a importância Da cultura digital Todos os seus aspectos Na construção do processo democrático Eu acho que cada vez mais A cultura digital Assuma um papel estratégico Aí não só do ponto de vista Da cultura Mas principalmente Da dimensão política Da cultura E na área de criatividade A gente não precisa nem falar O que tem acontecido aqui É extremamente importante Eu acho que Esse ano O Festival de Cultura Digital Adquiriu uma autonomia E esse espaço aberto aqui Do Museu de Arte Moderna Foi um espaço De convivência Extremamente grato Tivemos uma abertura No Cine de On Com presenças internacionais Importantes Mas a presença nacional Foi muito forte De um público muito forte Eu acho que é isso Que vamos dizer Vai desenhar Perspectivas novas Para a cultura digital E eu acho que Temos que montar aí Uma presença forte Na convenção da Unesco Que vai ser o ano que vem E vamos dizer Onde nós vamos estar Levando nossa posição E eu tenho certeza Que o Brasil tem Uma posição de ponto Vou te fazer uma pergunta Que foi inevitável Claro Uma pergunta Que tem sido Pano de fundo Na verdade Nas discussões Na cultura brasileira Que é a questão Que é de como Eu queria saber Qual é a atual Posição do Ministério Sobre essa questão Bom, nós estamos lançando Aqui a nossa licença Eu acho que a nossa licença Ela de uma certa maneira Vai vir atender Até O que o Aquilo que o Creative Commons De uma certa maneira Abria como possibilidade Como espaço No sentido Vamos dizer De utilização Livre Mas a nossa licença Que nós estamos lançando Aqui Eu acho que O Zé Murilo Vai poder explicar Isso mais agora A gente está desenvolvendo O SNIC também Que faz parte Do Plano Nacional De Cultura Então Certamente causou Um ruído Inicialmente Mas eu acho Que o que a gente Está propondo aqui Talvez até Por ser justamente Uma licença brasileira E apropriada Vamos dizer A maneira como A gente está desenvolvendo A política De cultura digital Eu acho que vai criar Um espaço Vamos dizer Bastante Eu diria que É um espaço Que pode ser Bastante Usado E Um espaço Livre No sentido Da questão Da licença Pública E dessa plataforma Que a gente está construindo Que é o SNIC Eu acho que vai ser Uma plataforma Fundamental Porque ela vai unir Os dados É o Sistema Nacional De Informações Indicadores Culturais Que o Zé Murilo Vai estar explicando Logo em seguida Aqui na discussão E que eu acho Que vai ter um papel Muito estratégico Nesse sentido Que você está Me questionando Mas o que nós Estamos trazendo aqui É uma proposta Estamos abertos Às sugestões E nós temos Por parte da mente É uma licença nacional Brasileira Entendeu? Ela 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 trabalha Na mesma medida Na mesma lógica É exatamente Eu acho Eu acho Que ela De uma certa Maneira Ela traz Até Certamente Absolutamente Livre E ela traz Ela traz Mais Vamos dizer Uma utilização Mais larga Vamos dizer Na medida Que ela é Do governo Que ela é Ligada ao Ministério Da Cultura Outros países Já fizeram Isso Também O que não Quer dizer Pessoalmente Eu tenho Acho que O Creative Commons É um instrumento Uma ferramenta Extremamente importante Mas eu acho Que uma licença Brasileira Dentro Inclusive Dessa perspectiva Do Sistema Nacional De Informações Culturais Que a gente está criando Eu acho Que ela casa Os interesses De uma forma melhor Então eu acho Que nesse sentido Que a gente Eu gostaria muito De compartilhar Com todos Que estão presentes Aqui Com vocês Que dia e noite Estão aí Vamos dizer Nessa usina De ideias E de criatividade Que a cultura digital Tem representado Para a cultura brasileira E certamente É uma proposta Ela está aberta E certamente Ela sofrerá Todas as transformações E todo Vamos dizer Todo Todo o conteúdo Dela Vamos dizer Está submetido A vocês E as sugestões Que vocês derem Para a gente Construir junto Esse processo Tá bom? Muito obrigado Foi um prazer Conversar com você Obrigado Bom Ótimo Estou muito feliz Também de estar participando Nesse festival Encontrar pessoas E ter oportunidade De trocar ideias Agora acabei de encontrar Aqui O Marcos Filho Que está Buscando fazer WebTV Também Lá no Ceará E é isso Tirar uma foto Com você Por favor Tirar uma foto Lá no Ceará Seu Manbert Por gentileza Isso está gravado Seu Manbert Lá na internet Vai ficar on demand Esse vídeo E a gente está participando Da cobertura colaborativa E tem um link Lá dentro do Do site Para isso Exatamente Exatamente Agora deixa eu tirar uma foto Com seu celular Para ficar Uma foto gravada Foi ótimo Podemos conversar aqui Com o Sérgio Manbert Que é um representante Do Ministério da Cultura Aqui No Festival Internacional Da Cultura Digital Foi muito bacana E agora está rolando aqui Oi 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 Tudo bom? A gente está online Mas eu queria Fizer um foto com você depois É o seguinte Você está usando o Magic Bullet Não está? Então Aí tem um amigo Nosso fotógrafo Que não conhece É para fazer Então é o seguinte A gente queria ver Se a gente é online Fazia isso ali Tipo Pela WebTV Fazia um bate-papo De você Explicando para ele Como funciona isso E de repente Como é que faz O outro grupo Do que não é Entendi É que o grupo Você está trabalhando Pois é Ele me falou Eu tenho que ter Obrigado que você está trabalhando Ele também está trabalhando Mas eu queria ver Se a gente conseguia Fazer esse esforço Para em algum momentozinho A gente Poder Quando estiver mais livre Você vai estar Cara Eu devo ficar aqui A noite toda Até tipo 10 horas Eu estou aqui Nesse espaço Que a gente montou Aqui dentro Eu tenho aí O DMG Que você vai instalar Massa A gente faz isso online Mostra online Como é que é Né Massa Valeu Valeu Então isso aí Qual é o seu nome mesmo? Fernanda Valeu Então a gente conversou Com a Fernanda aqui Sobre a possibilidade De fazer um tutorial Aqui online Ao vivo Sobre O upgrade Do firmware Da 5D E enfim Vai ser lindo Vai ser muito bacana Então vamos voltar Aqui para o nosso espacinho Né cara Vamos voltar aqui Para o nosso Espacinho maravilhoso O buraco cavernoso Hoje não está mais cavernoso O buraco cavernoso Agora está chique Isso aqui não é um buraco cavernoso É um buraco chique Olha só Temos uma cadeira de acrílico Coisa linda Uma mesa de aço E vidro Ah meu Deus do céu O sonho E duas cadeiras de couro Uma bandeira pirata E um estêncil no papelão O buraco cavernoso Hoje é um programa rico Estão me sentindo um homem rico Hoje galera A gente vai dar uma pausazinha Na transmissão Daqui a pouco a gente volta Com mais buraco cavernoso Um programa sobre a vida O universo e tudo mais Aguenta aí galera Eu não vou dar uma pausa A gente vai continuar online Eu só vou aqui conversar Aqui fora Com o pessoal Que eu vou entrevistar Daqui a um segundo aí Daqui a um momento A gente está de volta Aguenta aí galera Daqui a um momento A gente está de volta A gente está de volta A gente está de volta Agora é o seguinte A gente está online Então vamos conversar Com a galera que está online Em casa ainda Essa câmera está ótima Aqui está pegando Tudo que está acontecendo aí A gente acabou de conversar Com o Sérgio Mambert Que é É a pessoa que foi Veio representar Não sei exatamente Qual é o cargo dele Dentro do ministério Mas ele é o representante Do ministério da cultura Aqui no fórum No festival de cultura digital .br A ministra Ana de Holanda Não veio por questões de agenda E enfim Parece que Sobre essa questão Do Creative Commons O ministério Está lançando Sua própria licença Enfim Não sei nem o que pensar Sobre isso ainda Mas é bem engraçado A gente já tem Uma licença Que representa Muita gente Muitos artistas Se sentem representados Por ela E ela não está sendo Quer dizer O Estado está buscando Outra maneira De licenciar Livremente É como que Uma maneira De licenciar Pelas vias Me parece Pelas vias Institucionais Porque Como se o Creative Commons Não valesse Não entendo Na verdade Seria muito bom Tentar conversar Conseguir conversar Mais tarde Com O O cidadão Que foi citado Pelo Sérgio Que eu não lembro O nome agora Que é o sujeito Que vai explicar Essa licença Para a gente Enfim A gente vai tentar Falar com ele E é isso Já um segundinho Já volto online Tamo junto Tamo junto O que é o sujeito O que é o sujeito Que vai explicar O que é o sujeito Que vai explicar O que é o sujeito O que é o sujeito Que vai explicar O que é o sujeito Que vai explicar O que é o sujeito O que é o sujeito Que vai explicar O que é o sujeito Que vai explicar E aí E aí E aí E aí E aí Então rapaziada É o seguinte Buraco Cavernoso Diretamente do Festival da Cultura Digital Deixa eu falar com o rapaziada Aí galera Vamos conversar agora com o Sérgio Não é Sérgio não, é Sérgio não, é Leonardo 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 do Baixa Cultura Qual é Léo? Chega aí, vamos trocar uma ideia Vamos trocar uma ideia Vamos trocar uma ideia Aguenta aí, deixa eu ligar aqui o abagaceiro aqui Rapaz, buraco tá maneiro, cara A gente tá se divertindo Deixa eu só ligar esse negócio aqui Que essa câmera aqui Ela fica ligando e desligando sozinha toda hora, sabe? Tá legal Bacana né Então, buraco cavernoso aqui ó Léo Foleto, é isso? Isso Leonardo Foleto Baixacultura.org É um site que eu edito sobre cultura livre e cultura digital Faz pelo menos uns três anos E eu tô aqui pelo fórum Participando da cobertura, multimídia Não tudo Tá Bom, eu sou o Leonardo Foleto Eu edito baixacultura.org É um site sobre cultura livre e cultura digital E remix e copyright, copyleft E outras questões assemelhadas Eu trabalho na casa de cultura digital Desde o ano passado Eu sou do Rio Grande do Sul E tô aqui no fórum Trabalhando um pouco na cobertura multimídia E circulando por aí Eu vim fazer também o lançamento de um livro Que é de uma bolsa que eu recebi da Funarte Sobre teatro digital Eu fiz uma pesquisa Aí o produto final da pesquisa era um livro E acabou de fazer o lançamento do livro Faz alguns minutos E eu tô circulando aí Divulgando o livro E falando sobre baixa cultura E conversando com as pessoas E aí? Pô, velho Como é que... Pô O maluco acabou da entrevista O maluco falou tudo, cara Pô, doidão Já que tu já falou tudo Vamos inventar aqui agora Se liga O Mambert agora Falou um negócio ali Vamos tocar na ferida, né? Achei bacana A gente conversou bacana ali ao vivo agora Ali no Jardim com o Mambert E ele falou desse lançamento De uma licença do Ministério Que é meio que pra substituir o Creative Commons É mesmo, cara Esse é o lance do... Por isso que ele foi... Por isso que teve aquele problema lá No Odeon na sexta-feira Que ele tava falando do lançamento Desse... Dessa licença, né, cara? E o que você acha disso, cara? Em vez de usar o Creative Commons De lançar uma licença Olha... Ah, acho que pelo menos Se eles tão pensando em fazer uma licença Que seja uma licença mais livre, né? Eu acho que isso já... Já é um avanço, pelo menos Até o que se tava pensando do... Com essa gestão do Ministério da Cultura Mas eu não sei se vale a pena Lançar uma licença nova Ou se não vale a pena Aproveitar licenças Que já estão mais consolidadas E que existe uma flexibilidade maior Como o Creative Commons Como outras Eu não sei qual é o objetivo deles Mas... Imagino que seja uma licença Que seja mais livre do que o Copyright Obviamente Porque senão não vale a pena Criar outra coisa mais livre Mas legal que ele tá pensando isso Não sei Como é que vai ser Como é que vai ser o decorrência Se isso é um pensamento Se isso é um fato mesmo Acho interessante Pelo menos é uma... Estão pensando nisso De uma forma interessante Ao criar uma licença Porque existem outras licenças A não ser o... O Creative Commons Licenças mais abertas, né? Desde o Copyleft Que surgiu como uma licença Do software livre O GNU e tal Até o Creative Commons É uma licença recente Em 2001 Tem outras licenças mais antigas Mais ligadas no âmbito da informática E tem outras nascendo No âmbito da cultura Ainda muito incipientes Mas outras menores O Creative Commons Acabou sendo a que se mais Se consolidou, né? Mas existem outras E novas licenças Eu acho que são Uma forma interessante de pensar Porque direito autoral Hoje em dia Tem que se repensar todo, né? Uma lei Um tipo de Estabelecimento de lei Que surgiu no século XVII Com um contexto Completamente diferente Do que a gente tá hoje E a gente tem que pensar Assim, novas alternativas Pra pensar Uma atualização diretoral Aos tempos de cultura digital De compartilhamento Que se tornou um hábito Muito cotidiano De todo mundo A gente São bem-vindas Novas iniciativas Nesse sentido De pensar Alterações e atualizações, né? Acho que é por aí Infelizmente a gente só tem Um microfone hoje Que, pô TV de pobre é foda É... Rio de Janeiro, doidão Primeira vez no Rio? Não, cara Já tive Outras vezes Eu tenho um Tenho parentes aqui É... Tenho uma tia minha Que... Aham Então, cara O... Aí Então, cara O Baixa Cultura surgiu É... De um... Caiu, caiu É... É um site que surgiu Com eu e mais um amigo meu Que nós trabalhávamos Somos jornalistas Trabalhamos com cultura Assim E a gente Pensou que estava Na hora de fazer Uma ideia de um jornalismo Cultural Mais voltado para a internet Mais com produtos Que podiam ser Fluídos na internet Mesmo E aí como A ideia inicial do site Era ser um meio Um site de jornalismo Cultural Voltado para produtos Na internet Só que Ele começou a avançar No sentido de que Hoje em dia Tratar de cultura Digital É... Inevitavelmente Tu vai tratar de Direito autoral E a gente começou A tratar muito De pautas Sobre Sobre Direito autoral E ele se tornou Também um espaço Amplo para discutir Ativismo na rede É... E ele foi um site Que surgiu em 2008 Já tem 3 anos Decorrência do site Nós fizemos Dois ciclos de cinema Lá em Santa Maria Que é a cidade De onde eu vim Do Rio Grande do Sul Conhece? Ah, cidade boa Universitária E a gente fez dois ciclos Para discutir Filmes de cultura livre A gente apresentou Cada um dos ciclos Três filmes E depois dos filmes A gente fazia um debate Foi uma... Foi bem interessante Assim Porque foi uma Segundo braço Que surgiu A partir do Baixa Cultura E agora a gente está Em São Paulo Porque eu estou Em São Paulo E a gente está Com propostas novas Estamos querendo Reformular o site Para metade do ano que vem E sempre tratando Dessa questão Da cultura digital Da cultura livre Sempre com um viés Meio copyleft Da coisa Porque a gente é a favor De compartilhamento E de reforma total Direito autoral Se não... Pô, eu compartilho O próprio Baixa Cultura Ele está todo Em copyleft A pessoa pode Pegar ali E fazer O uso Do conteúdo A gente colocou Tem um espaço Chamado BaixaTV Que é dentro do site Que são... A gente compilou Vídeos do YouTube Do Vimeo Que tratam De cultura livre Então ali deve ter Mais de 15 vídeos Inclusive esse Que a gente Apresentou no ciclo O ciclo se chama Copyright Com uma interrogação Write Depois E cara A gente compartilha muito Assim Estamos com os planos novos De propor mais Mais coisas Para... Mais coisas práticas De compartilhamento Mesmo, sei lá Criar alguma... Ser mais um lugar Não só de... Que fala sobre isso Mas um lugar de compartilhamento Também De tratar de disponibilizar Arquivos e material Sobre esses assuntos A gente tem muitos livros Que a gente colocou Também uma sessão Chamada Biblioteca Que a gente compila Trabalhos de cultura livre Cultura digital Que a gente está compilando E colocando ali Para a pessoa acessar Livremente Dá Dá É só chegar ali Baixar e tal E compilar Bem tranquilo Textos mais assim Fundamentais Também a gente está com A morte do autor Lá do Roland Barthes Que é um texto de 1960 e poucos Que fez Que já previa Digamos assim A morte do autor Com essas novas tecnologias Que hoje estão Estão aí Então o site é isso Tem um monte de questões Agora quem edita Eu sou um dos editores Um dos editores Tem mais um outro Que mora em Santa Maria Chamado Marcelo Tem um parceiro meu Que se chama Calisto Que trata da parte gráfica E mais uma galera De colaboradores Que a gente às vezes Agrega junto Assim para fazer textos Especialmente textos Para essa biblioteca Textos mais acadêmicos Às vezes a gente está Fazendo uma sessão De as pessoas publicarem As suas dissertações E TCCs de finais de curso E a gente convida eles A escrever um texto De apresentação Informal Sem um acadêmique Para colocar no site Uma sessão que a gente está fazendo E agora para janeiro Fevereiro A gente vai aumentar isso Vai potencializar ainda mais E acho que é isso A cultura é isso Agora Agora a gente entrevistou O homem Agora a gente entrevistou O homem Isso aí Léo Tamo junto E se você quiser Construir essa pauta comigo Se você quiser encontrar alguém Por aí Que você Queira trocar uma ideia Faz esse favor Chega aí Vamos tomar um espaço Demorou? Demorou? Que ontem a gente não conseguiu fazer isso Porque estava tão interessante A arena E aí hoje Como a arena está mais devagar Eu achei muito importante A gente conseguir montar Esse espaço aqui Então esse espaço é para isso Para a gente É para a gente Oh valeu cara Achei tri massa Essa ideia da câmera de segurança É uma coisa sensacional Eu vou replicar isso Do modo que eu puder fazer Acho que vai ser muito legal E valeu aí pessoal Valeu compadre Isso aí Tamo aqui com o Marques filho Tamo aqui com a Farah Marmude Marmudinha arrasta recordes Não Ninguém sabe disso gente Só eu e ela sabemos O que é Marmudinha Marmudinha é o apelido carinhoso dela Farah Farah namorada do Marcelo Marcelo um abraço Se estiver vendo a gente Gostamos muito de você Ela te ama muito Bacana Buraco cavernoso em love né Buraco cavernoso em love né Buraco cavernoso em love Mané Nós é como Ai meu Deus Cadê ela Vem neném Vem Tô te esperando É Então Cadê o resto Deixa eu ver aqui O que acontece Tá acontecendo A galera tá conversando aqui A galera tá trocando uma ideia aqui Sobre cultura digital Sobre o design colaborativo Na verdade Design commons Muito bacana isso Design commons Design commons Você vai descobrir que diabo é isso um dia A gente vai dar uma pausinha aqui na falação Vou deixar a câmera paradinha aqui Daqui a pouco a gente volta com mais buraco cavernoso Mais entrevista cavernosa nesse buraco Muito doido Daqui a pouco Daqui a pouco E aí E aí E aí Peraí gente, a gente tá com um negócio bacana aqui Marcos Filho vai explicar pra gente como é que é O site do Bom Jardim Conectado Que é uma experiência que ele faz lá no Ceará Com a rapaziada do bairro dele lá Conta aí meu brother Então, aqui a gente tem, a gente sentiu a necessidade Nós moramos num bairro mais populoso de Fortaleza Que é o Bom Jardim, que ele é composto por cinco bairros Então nós criamos o Bom Jardim Conectado Que são Composição de cinco bairros E lá nós postamos todas as notícias Dos cinco bairros E o legal é que quando acontece uma vaga de emprego Em um bairro O outro bairro também fica sabendo E aí a gente há uma conexão entre os bairros E aqui nós temos um bate-papo online Que você pode se conectar pelo Facebook Pelo Twitter Ou Por um nome qualquer Eu vou colocar aqui como Rio E aí eu faço o login E vou conversar com todas as pessoas Que estão online agora No caso nós temos 112 visitantes online Então se alguém tiver afim de bater um papo A gente já começa a teclar Sim Posso sim Então Agora você pode acessar aqui Nós estamos ao vivo Do Rio de Janeiro Do MAM A Cultura Digital E aí nós estamos aqui fazendo a transmissão Com o Buraco Cavernoso Então eu ia pedir agora para vocês acessarem aí agora Acessa agora Galera, muito bacana Marques Filho mostrando para a gente aqui Pô, muito bacana E aí funciona? A galera se conecta mesmo no bairro? Você consegue fazer uma rede das pessoas trocarem esse tipo de? Sim Todas as informações que passam pelo bairro São informações positivas São as ações Que estão acontecendo De forma positiva Aqui, por exemplo, nessa notícia O morador pede volta do programa Pronace Que é do Ministério da Justiça Então é um programa que funcionou muito bem E o morador foi lá e fez a propaganda Pedindo o Pronace de volta Aqui nós temos Descendo mais um pouco Nós temos aqui Um dos mais fortes Do Bom Jardim Conectado É a divulgação dos editais Do Ministério da Cultura Então nós acabamos De anunciar O edital do Banco do Nordeste E do Ministério da Cultura também Todos os editais Voltados para arte e cultura E que possa beneficiar A comunidade do Bom Jardim A gente faz a divulgação Aqui no portal As pessoas acessam muito A procura de edital E aqui nós temos Várias notícias Na verdade As notícias mais lidas Novamente E no final Nós temos aqui O O Juma É um software livre Com licença GNU E É uma plataforma muito simples Já tem vários moradores Na nossa comunidade Que utiliza O Bom Jardim Conectado Como portal De comunicação É um site Totalmente comunitário Nós temos aqui também Algumas fotos De eventos Que acontecem no bairro Então nós temos aqui Por exemplo Alguns cursos De webdesign Que nós Replicamos Esse curso Dentro da comunidade E o legal É que todos esses cursos São gratuitos É uma forma De atrair a comunidade De preparar Essa comunidade Para que eles possam Programar Para a internet E tem gente Que consegue até Ganhar uma grana Fazendo o site Utilizando a plataforma Juma O site tem um ano E a gente já tem Mais de mil Cadastrados Oitenta por cento Dos cadastrados É óbvio São do Grande Bom Jardim Do bairro E é isso A gente Veio falar aqui Do Bom Jardim Conectado Que é um portal Criado Em apenas um ano A gente já tem Mais de mil inscritos E eu estou vendo aqui O URL É bjconectado.com.br bjconectado.com.br Mais uma experiência De internet Colaborativa Brasileira Lá do Ceará Maneiríssimo Bairro Bom Jardim Galera do Bom Jardim Que estiver vendo a gente Um abração Márcio Bertone Diretamente do Rio de Janeiro Diretamente do Jardins Do MAM Museu de Arte Moderna Via Buraco Cavernoso Que é um programa De web tv Sobre a vida O universo E tudo mais Para a Marmude Princesa Estou aqui Ah é gente Olha só Muito bacana O Isaac Tinha que estar aqui No festival Não está Essa blusa aqui Eu pedi para o Bertone Vestir em homenagem Ao Isaac Não veio para o festival Seu lugar era aqui Discutindo Mídias digitais Pará Pode Deixa eu te perguntar Uma coisa Eu queria te pedir Para você explicar Assim para a gente Com isso Esse plano está ótimo Lá com a bandeirinha pirata Lá Deixa ele aí Explicar para a gente O que é esse símbolo aqui Esse símbolo da blusa Cara Isso aí É um dos desenhos Muito loucos Provavelmente do Tico Que é o dos pensadores Do seu estrelo Seu estrelo e o fado terreiro Que é o pessoal Que está fazendo Uma lenda para Brasília O pessoal construiu Há 7 anos Uma lenda Para uma cidade Que é muito nova Que só tem 50 anos E Poxa Que inclusive Estão faltando Aqui no Rio É um mito É um mito De Brasília Onde É uma história complexa Com muitos personagens Com muitas figuras Inspiradas no cavalo marinho Então vamos lá O seu Como é que é o nome? Seu estrelo E o fado terreiro Mostra aí O seu estrelo E o fado terreiro É um projeto Do Marcelo E de outras pessoas Lá de Brasília Marcelo namorado Da Fará Que montaram Uma Montaram Não sei explicar bem Mas montaram Na verdade Um espetáculo Que ele É Montado em cima É um montáculo Um espetáculo montado Em cima de uma lenda Que eles criaram Para Brasília Porque Brasília É uma cidade muito nova Precisava de uma lenda Eles criaram uma lenda E montaram um espetáculo Esse espetáculo Ele mescla Teatro e música Correto Fará? Ele tem uma coisa Isso Tem uma coisa De teatro De terreiro Tem Tem uma customização De roupas Muito bacanas O Marcelo tem Ele fez um elefante Onde ele veste Uma roupa de elefante Que é de De papelão Que é muito bacana Então estamos aí Fazendo o jabá Para a galera Um abraço também E o jabá Para a galera Do seu estrelo E o fado terreiro Que é um projeto Muito bacana Lá de Brasília Essa aqui É mais uma das imagens Do artista gráfico Responsável pela identidade gráfica Ou dois artistas gráficos Responsáveis Pelas identidades Lá do pessoal Artistas artesãos Artistas artesãos Isso aí Então é isso Fará Estamos bonitos aqui No festival LocutoraDigital.br Olha lá Olha ele aqui Olha ele aqui Fala meu filho Tá dito Isso aí A gente vai sair Para fazer um lanche Né Fará Senão a gente vai Cair para trás Eu vou cair para trás Se eu não fizer um lanche A gente vai deixar aqui Transmitindo Enfim O site transmitindo aqui Sem áudio E quem quiser chegar E dar uma ideia Dar um papo Vai chegar E vai pegar o microfone Daqui a pouco pode Fiquem online com a gente Que daqui a pouco Pode acontecer Qualquer coisa Pode acontecer daqui a pouco Eu posso entrar Voltar por aquela porta Imediatamente Com alguém muito Muito bacana Para entrevistar Como eu posso levar Daqui a meia hora Voltar aqui Com a barriga cheia Agradecendo a Deus Nossa Senhora Todos os deuses Todos os senhores Pelo ranguinho abençoado Que eu estou morrendo de fome Então é isso Daqui a pouco a gente volta Que eu estou morrendo de fome E aí E aí E aí